Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Após ficar internado com o diagnóstico de início de derrame, o humorista Renato Aragão, o nosso Didi de 87 anos de idade, recebeu alta do hospital. Ele publicou uma foto divertida nas redes sociais e agradeceu o carinho dos fãs. Na legenda, ele falou que está bem que se recupera em sua residência. Nós desejamos melhoras para Didi. Vamos para a segunda notícia. Triste notícia na TV. Conhecido principalmente pelo papel de Cardozinho em Coração de Estudante em 2002 da Globo, Betito Tavares, infelizmente morreu aos 42 anos de idade. O ator era natural de Recife. Ele também fez sucesso em Malhação em 1995 e em 2020. A causa da morte não foi informada. Nós lamentamos o falecimento do ator Betito Tavares. Vamos agora para a terceira e última notícia. Chega informações de como está Pelé. Últimas notícias sobre o rei do futebol. Aos 82 anos de idade, o ex-jogador permanece internado. Embora tenha tido melhora, seu quadro de saúde é delicado. Internado desde o último dia 29 de novembro. No Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Pelé luta contra inchaços no corpo. O câncer de colo foi diagnosticado em 2021, mas atingiu outras partes do corpo do ex-jogador. Nós desejamos melhoras para Pelé. Mais informações sobre o estado de saúde dele a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.